Música Música Nem parece que sou um erro agora que passei Tudo nesse jogo é viver Nem parece que sou um erro agora que passei Tudo ainda tem Música Música Mas aprendendo mais o cara Veja pra tudo é minha vida Fazer amor a luz do dia Você vai fora pra doida Tô tudo só me sentindo 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 Nem parece que sou um erro agora que passei Tô tudo só me sentindo Tô tudo só me sentindo Nem parece que sou um erro agora que passei Tô tudo só me sentindo 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 A CIDADE NO BRASIL